Começa aqui mais um Aprender a Comer com a Mariana Chaves, a nossa nutricionista de serviço. Mariana, estamos quase no Natal, faltam poucos dias para o Natal, já estamos todos a sonhar com a mesa da consoada e eventualmente com doces. Eventualmente, é a nossa tradição, não é? Para manter. Eventualmente era a parte... Estamos certamente a pensar em doces. E tu tens aqui alguns conselhos para passarmos por isto da melhor forma. Exato, exatamente. Olha, eu sou adepta de que a tradição é para se manter e nós portugueses temos uma variedade enorme de doces. Portanto, eu sou aquela nutricionista que acha que é mais importante e valorize mais manter a tradição da receita original portuguesa do que começar aqui a fazer transformações de o açúcar vir à açúcar de coco e de repente não é frito, é só no forno. Não concordo. Portanto, o que é que eu acho? Acho que a dose é que faz o veneno, sem dúvida. Este é que é, para mim, o maior conselho em relação ao Natal. Isto é uma frase de Paracelso, um médico do século XVI, que é considerado o pai da toxicologia, portanto, como é óbvio que isto não é por ser tóxico, mas acaba por ser quando são em quantidades muitíssimas exageradas. E por isso trouxe aqui uns números que podem ser facilitadores para quem quer passar o Natal a comer alguns doces ou podem ser assustadores se começámos a pensar no passado que se calhar não sabíamos um bocadinho disto. Era o que eu ia dizer. É que eu já os vi e acho que eles são assustadores. Tu queres começar por onde? Olha, eu queria falar nos doces mais calóricos e, portanto, vou sempre falar por doses. É importante as pessoas perceberem isto. Portanto, doses que será, imaginem, uma fatia de bolo-rei média, não fina, será uma fatia de tronco-natal, um prato de lampreia de ovos. Então, é assim. O arroz doce faz parte dos mais calóricos para aqueles que, às vezes, acham que é mais indefensivo. Portanto, uma dose, são 390 calorias, quer dizer, quase 400. Como é que é possível? Verdade, porque nós pomos muito açúcar nessa receita típica portuguesa. Mas pronto. O bolo-rei, a dita dose média, são cerca de 400 calorias. Claro que depende, há receitas hoje em dia e há pastelarias hoje em dia que fazem com mais açúcar e mais frutas cristalizadas e a ordem é sempre esta, que é quanto mais açúcar, mais calórico fica. Portanto, em média, eu acho que hoje em dia andamos entre 400 a 500 para uma fatia de bolo-rei média. Um prato de lampreia de ovos, 343. Portanto, isto anda sempre tudo entre os 300, 400, 500. Mas olha que a lampreia de ovos até me espanta, ser menos calórica do que o bolo-rei. Pois é. O bolo-rei leva muito e também leva a partes frutichegos e leva bastante. É mesmo muito calórico. O tronco de Natal ultrapassa isto tudo. 100 gramas de tronco de Natal, na verdade não é imenso, é uma fatia generosa, são 700 calorias. Isto é bastante. Agora, com o que é que eu quero comparar? Portanto, uma rabanada, uma fatia dourada, não sei como é que quem está a ouvir costuma falar em relação a esse doce de Natal, uma só, são 160 calorias. Ora, não são as 400 do bolo-rei nem as 390 do arroz doce. Um sonho, já não é as 160 da fatia dourada, é 253. E são mais pequeninos. Não, pois é. Mas entra muito óleo lá para dentro, sem dúvida. Mas claro. As asvias, as filhosas, 160, 170. Os coscorões, 56. Porquê? Porque aquilo é só o ar, não é? Porque ele não pesa nada. O bolo-reinha, 370. Portanto, o bolo-reinha é um bocadinho menos calórico do que o bolo-raio, mas a diferença são 30 a 40 calorias. Portanto, mas claro que será 30 a 40 calorias, mas muito mais benefício nutricional porque tem maior quantidade de frutos secos e menos de açúcar. E depois eu quero comparar também porque há quem me diga assim, eu não gosto doce de Natal, eu só gosto de chocolate e adoro os bombons típicos da época do inverno, não é? Que estão no Natal nos supermercados que são as Ferrero Rocher. E portanto, um Ferrero Rocher é 73 calorias. Bom, é um bocadinho mais do que um coscorão, mas é isto. Agora, 8 Ferreros Rochers são 600 calorias. É mais do que um bolo-reinha. E eu não tenho agora em mente quanto é que será uma caixa de Ferrero Rocher, mas é um clássico ouvir que eu comi a caixa toda de Ferrero Rocher, que eu acho que são mais do que 8. Portanto, 600, 700, portanto, é muita quantidade. E porquê que eu acho que é interessante vermos isto? Eu depois fiz aqui uma comparação com a quantidade de pacotes de açúcar que cada um destes tem, a quantidade de gordura que cada um destes tem, mas principalmente para aquelas pessoas, que eu acho que é a grande maioria, que não come uma fatia de bolo-rei. Come uma fatia de bolo-rei, come uma rabanada e come um sonho. No total isto dá 820 calorias. Dá 6 pacotes e meio de açúcar, 4 colheres de sobremesa de gordura, que não vou dizer azeite porque normalmente é utilizado é óleo. 820. Portanto, para terem noção, um homem médio consome 2.000 calorias por dia e já estamos a falar que o prato teve algumas calorias. Portanto, a pessoa não vai para a consuada comer só as sobremesas, não é? Portanto, se comer um bacalhau com legumes são 350, mas se comer um bacalhau, aquele com natas, não é? Aquele bacalhau espiritual, já é o dobro, cerca de 600. Portanto, às 600 juntam 830. Estás a ver, Jusita? É que estas contas têm que ser feitas. E agora imaginem que para além da rabanada, do bolo-rei, do sonho, ainda comem uma lampreia e mais via. Vai bater nas 1333 calorias. Ah, portanto, andaste aqui a somar, que é para dizer que tipo de pacote de doces podemos comer. Porque normalmente as pessoas associam aqueles que são fritos a mais calóricos. E, portanto, essa conta também fiz aqui. E em doses grandes, ou seja, imagina comer dois sonhos, dois coscorões e duas as vias. Isso tem mais ou menos as mesmas calorias de comer uma rabanada, um sonho e um bolo-rei. E já estamos a falar, eu costumo dizer que no Natal come-se um pratinho de sobremesa, não empilhado, portanto, umas ao lado das outras, exatamente para fazer com que as doses não sejam estas que eu disse, sejam as doses um bocadinho mais pequenas. Porque o normal é que consumimos, vá, 400, 500 calorias de uma sobremesa numa refeição e isso não tem impacto nem no nosso peso nem na nossa saúde. O problema é que quando nós repetimos estas doses e às vezes acabamos o jantar e ainda comemos esta dose à meia-noite e no dia a seguir de manhã lá vai mais uma. Um bocadinho de aleteria, sim. Exato. Essa aleteria que estamos a ver, 360 calorias, são dois pacotes de açúcar e um bocadinho mais. Isto é realmente, eu acho que as pessoas têm que ter noção, porque não tem problema comer um ou dois doces, tem problema não pararmos de comer os doces, sem dúvida. Mariana, a ordem com que comemos faz diferença? Sem dúvida. Este para mim é o segundo grande conselho, que é, os doces claro vêm no final da consoada, não é? Mas o que é que nós comemos no início? Nós temos que usar e abusar da fibra no início da refeição para não fazermos tantos picos de açúcar e de insulina no nosso sangue, que é quase impossível com aquela quantidade toda de açúcar. Mas, então, o que nós temos que picar? Temos que picar azeitonas ou pasta de azeitona, frutos secos, palitos de cenoura, tostas integrais. Ou então, se vamos já para a mesa, são os legumes, e a salada no início da refeição. E, além disso, temos que prioritizar as nossas preferências. O que é estabelecer prioridades, é difícil quando se gosta de quase tudo no dia de Natal e na noite de Natal. É verdade, mas nós não estamos condenados, vamos continuar a viver, correndo tudo bem. Portanto, é fundamental nós termos aqui prioridades. Duas ou três comidas doces, às vezes não são só comidas, não é? Às vezes é um prato espetacular que não estamos habituados, que os nossos familiares fazem com todo o gosto e que nós queremos comer, e que não vamos comer com regularidade. E isto é que faz sentido, que é adoramos, é uma coisa que não é com regularidade, valorizamos bastante, escolhemos duas ou três, e não todas. Ou seja, 24 e 25 não têm livre trânsito. Não têm livre trânsito, e a rotina deve ser mantida. Isto é um clássico. 24 é suposto. Nós tomarmos o nosso pequeno almoço, como sempre, para quem não toma, também não tomar, um almoço saudável, cheio de vegetais e de proteína, e lanchar. Por quê? Se andamos na asafama, ou a cozinhar, etc., no 24, e depois chega a hora e é só comida à nossa frente, é um disparate. Portanto, o que é suposto é a rotina de 24 ser igual, o jantar, sim, a senhora tem bastantes extras, e no dia 25, temos uma refeição um bocadinho mais calórica, o resto do dia tem que haver rotina, e tem que haver muita água, e temos que pensar o que é que vamos fazer na semana a seguir. Portanto, a ideia de estar a cozinhar e a comer ao mesmo tempo, também não aconselhas. Isso nunca, porque o nosso cérebro acha que nós não estamos a comer. Existe aquela questão de que o cérebro só está concentrado naquilo que lhe é desafiante. Portanto, claro que é desafiante cozinhar as coisas do Natal, e, portanto, é-nos inato aquele ato de comer. Então, vamos comer o que for, e o nosso cérebro acha que nunca é o suficiente, porque nunca aconteceu. Aquela comida nunca entrou. Então, não vamos parar. Nós, para comer, isto é em qualquer altura do ano, tem que estar num prato, temos que estar a olhar e concentrados no que estamos a fazer e a comer. Mariana, para quem nos ouve no Spotify, tem sempre a possibilidade de responder a uma pergunta, e a pergunta é... Então, qual destes doces de Natal é o mais calórico? O primeiro, rabanada. O segundo, sonho. E o terceiro, bolo rei. Vamos ver se ficaram atentos. Se estiveram atentos, sabem de certeza. Mariana, nós vamos então de Natal e voltamos depois disso, se calhar com a consciência um bocado pesada. Ou não! Até para a semana. Até para a semana. Bom Natal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.